olá pessoal bom dia estamos aqui hoje é fazendo aqui o experimento para ver como é que está a nossa plantação de amendoim foi plantada no início de fevereiro nós estamos aqui hoje no dia 11 de abril e vamos aqui vem olha lá embaixo ainda está cheio plantado na vagem não está ainda no momento de arrancar apenas para a prova de como foi plantado mostra aí os amendoins ainda estão pequenininhos é só para ver se realmente estavam crescendo tudo crescendo bonito ainda temos três quatro coroços quatro três dois três esse aqui a gente enterra de volta os pequenininhos aqui ainda tem uma plantação de couve pimenta malagueta e algumas outras coisas que mostraremos posteriormente